Será que dá mesmo pra levar uma amizade do terceirão pra vida? Ou será que o mundo adulto acaba transformando amigos em rivais? Dois mundos desiguais. Eles só querem amar. Se você pegou essa referência, você já tomou seu ômega 3 hoje, velho? Hoje vamos com a resenha de Passarela dos Sonhos. Drama coreano que só tem fera nesse elenco, bicho. Park Sodom, Park Bogum, Byung-Sok. Será que tem como dar errado? Alô pessoal, astro! Vou com vocês. Meu nome é Mano Gerino. E para o segundo vídeo do mês de K-Influencers, a gente vai com a resenha de Passarela dos Sonhos. Drama coreano de 2020 que tá disponível na Netflix, dublado e legendado em português. O tema desse mês é MOT. Estilo, beleza, elegância. E Passarela dos Sonhos conta a história de Sa Hye-Joon e Won Hye-Yoon. Dois amigos do tempo de escola que entram para a competitiva carreira de modelo de Passarela. Enquanto Hye-Joon é um garoto vindo de uma família simples que se esforça muito para se manter nessa carreira, Hye-Yoon sempre teve tudo do bom e do melhor. Acesso. Essa é a palavra-chave. Não é que Hye-Yoon não tenha talento. Ele até tem. Mas as portas são abertas muito mais facilmente para ele do que para qualquer outra pessoa com o mesmo nível de talento. A mãe de Hye-Yoon vive se intrometendo na carreira do filho, conversando com seus amiguinhos da indústria, colocando-o nos melhores desfiles e descolando papéis em dramas e filmes. Agora que Hye-Yoon decidiu que vai migrar de carreira de modelo para ator. A querida até compra seguidor para o filho dela no Instagram. No começo eu fiquei querendo dar na cara dela porque isso acaba com engajamento. Hoje em dia é muito fácil ver quando alguém comprou seguidor fácil e isso acaba com a imagem da pessoa. Como é que você tem um milhão de seguidores e cem curtidas numa foto? Não faz nem sentido. Mas no caso do Hye-Yoon parece que a turma da indústria não sabia fazer uma análise básica. Aceitam esses números falsos dele. Como se esses números lhe dessem alguma credibilidade. E assim a carreira dele decola muito mais rápido do que seria normal. E sabe qual é o pior? O Hye-Yoon é boa gente. Se ele fosse do tipo, se eu nasci numa família bastada, se mamãe faz tudo por mim é porque eu mereci. Se ele fosse desse tipo, era muito mais fácil a gente falar mal dele. Mas o coitado é esforçado mesmo. E cada vez que ele descobre que ele conseguiu algo só porque mamãe mexeu os pauzinhos, ele se sente mal. Como se ele não fosse capaz. E ele é, tadinho. Ele conseguiria sozinho. Só ia levar um pouco mais de tempo. Mas ele nunca vai saber disso enquanto não sair debaixo das asas do privilégio. Privilégio que Hye-Joon não tem e nunca teve. A vida dele sempre foi difícil. Ele vem de uma família pobre, onde dinheiro, estabilidade, vem em primeiríssimo lugar. Em segundo e em terceiro lugar também. Viver do seu sonho? Isso deve vir em décimo, décimo primeiro lugar na lista de prioridades que um adulto precisa ter. Hye-Joon é extremamente talentoso. Bonito que dói, sabe? Carregar um look e trazer ainda mais valor ao produto. Mas e trazer mais valor pra conta bancária? Isso não tá tendo. O rapaz se meteu num contrato péssimo com um assessor que não tem nem vergonha de dizer na cara do garoto que se eu te dei um golpe é porque você é muito inocente. Eu, na verdade, tô te ajudando a você criar malícia e saber em quem confiar. Você acredita nisso? Esse homem deve fazer skincare com óleo de peroba, porque não é possível. Além disso, em casa, como eu te disse, é só cobrança. Só o colocam pra baixo dizendo que ele é uma decepção. No começo da carreira, que ele tava fazendo uma graninha, o pessoal se empolgou. Mas hoje, que ele precisa equilibrar a carreira de modelo com bico em café, lanchonete, restaurante, agora ele virou um zero à esquerda. Ele não tem ninguém pra contar seus fracassos, suas frustrações, suas tristezas. Ele até teria o avô, mas ele prefere não importuná-lo com seus problemas, já que o avô, ele mesmo tá tendo que lidar com suas próprias frustrações. Os dois compartilham do mesmo sonho. O avô de Rie Jun também tem tua carreira como ator e cantor, só que nunca alcançou a fama e acabou sendo visto como um fracassado por sua família. Por conta disso, o pai de Rie Jun teve que trabalhar desde criança pra ajudar em casa, porque o pai dele tava vivendo o seu sonho. Foi assim que o pai de Rie Jun se transformou em um homem duro, que não vê valor em nada que não dê dinheiro. Além desses dois, conheceremos também Anjong Ha. Maquiadora largou uma carreira estável em um escritório pra viver do que ama. Mas ela é pé no chão, sabe que tem que se sustentar, então ela vai fazer de tudo pra poder se destacar e crescer na área. O escritório até podia ser muito bom pro seu bolso, mas não era bom pra sua alma. Ela é fã número um de Rie Jun e finalmente ela teve a oportunidade de conhecê-lo durante um desfile, no qual ela fazia parte da equipe para quem o Rie Jun desfilaria. Ela pôde maquiar o próprio Rie Jun. Segura a empolgação, minha filha. Antes de tudo, John Ha é profissional. Conseguiu fingir costume e por conta disso, ela saiu do evento com o telefone do Rie Jun e a promessa de serem bons amigos da linha em diante. Passarela dos Sonhos é um drama coreano dos gêneros de realismo, drama, romance e também é um drama sobre a juventude. Por ter o gênero realismo bem destacado, a história é um tanto devagar. Não sentir que tem algo que nos desperte a curiosidade e que faça a gente ficar preso na história. É só um fragmento da vida desses personagens que vamos seguir. Ou pelo menos nos dois primeiros episódios, nenhum mistério apareceu. Eu acho que eu vou acabar assistindo Passarela dos Sonhos aos poucos e não maratonando. Um episódio aqui, outro ali, intercalando com os outros dramas que eu também tô assistindo. Ainda assim, a história é interessante e vai abordar temas como competitividade, privilégios, pessoas poderosas da indústria da moda e do entretenimento que usam esse poder pra manipular e chantagear quem ainda tá começando na área. A amizade entre Rie Jun e Rie Ryo é o carro-chefe dessa história. Até mais do que o possível romance entre Rie Jun e Jong-ho. Porque esse a gente nem sabe se vai acontecer. Claro que é o mais provável, afinal de contas a gente tá falando de um drama coreano. Mas os dois primeiros episódios não dão nenhuma certeza sobre isso. Quando Rie Jun vê Rie Ryo bem-sucedido, é perceptível que ele se incomoda com todos os privilégios que ele nunca teve. Com como a vida poderia ser mais fácil pra ele, mas não é. Por outro lado, quando Rie Ryo vê Rie Jun bem-sucedido, o que o incomoda são todos os privilégios que ele tem e que ele gostaria de não ter, mas ao mesmo tempo não abre mão de seus privilégios. Ele percebe que por mais que as coisas sejam facilitadas pra ele, vez ou outra ele ainda perde pra Rie Jun. Será que isso não significa que ele não tem talento? É muito difícil ele saber que ele tem valor se tudo é dado pra ele de mão beijada. Mas, repito, ele não parece querer perder os privilégios dele, por mais que ele ache que ele quer. Passarela tem moti nos desfiles, nas roupas, na beleza dos modelos, na indústria da moda? Sim, mas o real moti dessa história tá na outra parte do nome do drama. Sonhos. Ir atrás dos nossos sonhos. Nos aventurarmos, enfrentarmos as dificuldades. Sejam as dificuldades que o mundo nos impõe, sejam as dificuldades que nós mesmos criamos pra nos auto-sabotar. Trilhar seu próprio caminho. Nomu, 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 mochita. É mote demais. E aí, se animou pra assistir Passarela dos Sonhos? Com Pak Bogom de Wonderland, Pak Sodan de Parasita e Byung-musok de Adorável Corredora. Esse drama tá disponível na Netflix. Me conta aqui embaixo nos comentários se você já assistiu Passarela dos Sonhos e qual é o próximo drama coreano que você quer que eu traga. Resenha de primeiras impressões aqui pro canal. Só não se esquece de se você for colocar alguma coisa muito importante no seu comentário, pelo amor de Deus, começa o comentário com a palavra SPOILER em letras maiúsculas. Assim, a gente não atrapalha a experiência de ninguém, né? Não custa nada a gente ter esse cuidado com o outro. Agora, aqui do lado, eu deixo pra você a primeira live de Adorável Corredora, que, inclusive, tá pra ser lançado na Netflix agora em agosto. Que live boa! Que drama bom! Clica lá que eu já tô te esperando. Um beijo pra vocês e tchau!